Moleca sem vergonha Mil estrelas vejo nesses olhos teus O seu olhar reluz uma constelação Nosso amor não tem limite, acredite, meu coração quem diz Tem a força do sucesso e o universo pra me fazer feliz Quando sentir o teu calor O tic-tac começou E o mundo inteiro pôde ouvir Uma explosão de amor É o Big Bang do amor O seu perfume no ar Eu provei o teu beijo e flutuei no céu de sua boca É o Big Bang do amor É tão gostoso te amar Revela os segredos que estão por trás da sua roupa Paixão bem-vinda Você é linda É um planeta que devagarinho eu quero explorar Você é linda Paixão bem-vinda Te agradeço pela chance de poder te namorar Moleca sem vergonha Quando sentir o teu calor Tic-tac Tic-tac e golfe 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 Você é linda, paixão bem-vinda Te agradeço pela chance de poder te namorar Ter a vida Eu fico feliz, amor Ter a vida